Tem essa coisa de que no Ayurveda é proibido comer gelado Aí você fala Meu açaí, o meu sorvete de chocolate, cadê o meu chicabon e tal A ideia, a frase central desse vídeo é No Ayurveda você pode mastigar o gelado No geral você meio que nunca, meio que nunca deve engolir gelado Ok? Então vamos definir fresco Com uma temperatura aqui no verão Você vai na cachoeira, pega aquela água e toma E você chama aquela água de fresca Você pega uma água de uma moringa Toma ela e você chama essa água de fresca Vamos definir gelado como uma coisa que tem gelo presente No geral, gelado na natureza só existe no inverno Em alguns lugares Ok? Então veja bem Não é da natureza humana Estar em um lugar quente Congelo Isso não existe Num ponto de vista da natureza Desse ponto de vista Nosso corpo não é muito bem preparado Para lidar com essa situação Digamos alienígena Quando que os chineses começaram a congelar o arroz Para chamar aquilo de sorvete, etc Aquilo tinha muito a ver com a função de Fazer com que os alimentos fossem conservados Durante mais tempo Mais um ponto que para o Ayurveda é importante O Agni é quente Seco, leve, etc Quando você põe o atributo frio em cima do Agni A não ser que o quente esteja pegando fogo Que ele esteja tixo na Agni Você botar frio em cima do quente Significa você diminuir o Agni E no Ayurveda diminuir o Agni No geral A não ser quando o Agni está excessivo Na forma tíxna Onde o quente está quente demais Você tomar algo gelado É meio que proibidão Uma Coca-Cola com gelo durante o almoço Então Veja bem Ok? Mas a ideia é Existem situações Isso é exceção Onde a pessoa está com a Agni Muito quente demais E nessa situação excepcional Ela tomar um pouco de gelado Pode ajudar A barriga da pessoa A esfriar Para a temperatura certa Gente Isso é 1% da exceção Ok? Se ela estiver com uma queimação infinita Ela toma uma água de coco gelada E ela diz que ela melhorou E depois aquela queimação não voltou Naquele momento O quente extra Hiper Foi esfriado Por um gelado E só naquela situação Meio que isso vai ser benéfico Para o Agni Ok? Até aqui? Sim? Então como é que a gente lida Com a questão do açaí Do sorvete E da ideia de tomar água gelada Para refrescar Que é uma das coisas Que estavam aparecendo ali Na discussão Nesse calor Ensandecido Do Rio de Janeiro Certo? Muito bem É contigo mesmo Que eu estou falando Nesse calor Ensandecido Do Rio de Janeiro Etc A ideia do A.O.V.D Você pode Botar o gelado Na boca Mas você deve Passar Pela tua garganta Aquele gelado Aquecido Ok? Então você vai tomar O açaí Você Mastiga o açaí De maneira Em que você Refresca A temperatura Do teu corpo Na tua boca O tua boca Não tem problema Fundamentalmente A não ser que você Esteja trincando o dente Lá com sorvete Etc E tal De perder calor Por ali Que nem cachorro Ok? O nosso corpo Ele aguenta Botar algo gelado Na boca O que não aguenta É botar algo gelado Na barriga Via de regra Tá certo? Então você come O teu açaí Devagar O teu sorvete Etc De maneira Em que você Mastiga aquilo Você saliva Aquilo E principalmente Você tem o efeito De refrescar A sua cabeça Porque a boca É muito mais capaz De puxar calor Da cabeça Do que a tua barriga Ok? E aí você Lá por volta Do meio dia Não vai fazer Isso sete da manhã Beleza? Mas se você estiver No nordeste Onde sete da manhã Já tá um só Pino na tua cabeça É uma outra questão Mas no geral Você só deve fazer Esse tipo de coisa Quando teu sistema Tá com uma quantidade Muito grande De calor Ok? Rio de Janeiro É pródigo Nesse sentido E quando é que você Vai fazer isso Prioritariamente? Onze da manhã Ou quatro da tarde? Quatro da tarde No Rio de Janeiro No verão O sol ainda Tá um terror Só lá por volta Das cinco Você acha que Você vai poder Voltar a existir Seis Dependendo do dia Certo? Então Lugares assim Onde o calor Ele é muito intenso E deixa a cabeça Pegando fogo É por isso Que o lugar Que o açaí Fez mais Mais sucesso No Brasil inteiro Foi o Rio de Janeiro Porque o calor Do Rio de Janeiro É um negócio Assim fenomenal Cara Fora Cuiabá Manaus E algum outro É difícil competir Ok? Ah Então A ideia é Sorvete Você evita Tomar Na verdade Sorvete Você não toma Como sobremesa No final do almoço Pelo amor de Deus Sorvete Sorvete Você pode tomar Tipo assim Onze da manhã Com uma coisa Para ajudar você A refrescar a cabeça Tem aquela música Eu acho que é do Chico Salles Uma cerveja Antes do almoço É muito bom Para ficar pensando melhor Existe um certo aí Orveda Nesse nordeste ali A pessoa vai E toma uma cerveja Mas do tipo Não é aquela cerveja Que a pessoa vira De uma vez Ela toma ali a cerveja Toma um gole Etc Ela ajuda o sistema A abaixar a temperatura Sem machucar o estômago Ok E aí depois Ele já não está Com tanto calor E atenção Quando o corpo Está com muito calor Ele não consegue Sentir fome Ele não consegue Nem pensar direito Por isso que a música Diz para ficar Pensando melhor Ok Mas é muito importante Sempre que você Está comendo Uma coisa gelada Você tem que ter a ideia De que teu estômago Não pode estar Comendo gelado De uma maneira Glute, glute, glute Uma outra coisa Que funciona bem Para o horário do gelado É quatro, cinco da tarde Aquele calor Ainda continua Insandecido Você vai Nesse horário Você toma Um sorvete ali Como o horário Do Ayurveda Feliz da tarde Ok Quatro, cinco, seis da tarde Certo? Mas uma coisa Que é muito importante Petit gâteau Não Anota aí Petit gâteau Não Ou seja Comer uma coisa Muito quente Com uma coisa Muito fria O cafinho Faz um bico maior Para chegar aqui Adivinha Quem é Que foi a cafinha No geral Se você ficar Comendo uma coisa Que é muito gelada Com uma quente Todo dia Assim, sabe Toda sexta-feira Você sai Para comer teu petito Petit gâteau Isso vai machucar teu agno No geral No Ayurveda Ou teu corpo Está precisando De uma coisa quente Teu corpo Não estou falando Tua mente Ou teu corpo Está precisando De uma coisa quente Ou ele está precisando De uma coisa fria Ao mesmo tempo Um gelado E um pegando fogo É coisa que Só a sua cabeça Pode estar Digamos Desejando Mas o teu corpo Ele não precisa Das duas gunas Opostas ao mesmo tempo Certo? Por definição No Ayurveda Se você está precisando Do quente Você não está precisando Do frio No mesmo lugar Você pode estar precisando Do quente No teu pé E do frio Na tua cabeça É uma outra questão Ok? Mas na tua barriga Não A tua barriga É um lugar só Tudo claro até aqui? Muito bem Então como O Ayurveda Faz para você Ter um efeito De refrescar O teu sistema Sem ter que tomar Água gelada Que é a grande questão Ok? Uma das coisas Que eu acho Que a gente já chegou A comentar É o que o Ayurveda Chama de infusão fria A palavra rima Significa frio Entre outras coisas Ok? Então o mantra de Vênus Rima kundam Rinala Esse rima ali Significa como A neve O rima tem uma característica De ser bem frio Ele é o jasmin Da neve Ali Naquele verso Aparece dessa forma Então A palavra rima Tende a significar Que ela tem uma capacidade Muito grande De tirar calor Do sistema Ela no geral É entendida como Uma coisa que esfria Mais do que o chita Então o rima É digamos assim O gelado E o chita É o frio Ok? Fresco Dentro do português Tá? Então por exemplo Água de coco É rima Ela tem uma capacidade Muito grande De tirar calor Do teu sistema Se você já tá Meio encafifado Você toma uma água de coco Você vê que rapidamente A tua língua Fica com borra branca Se você tá morrendo De calor Você vai e toma Uma água de coco O teu pita Rapidamente Refresca Por que que vende-se Tanto água de coco Na praia? Porque a água de coco Independente Da ela tá fria ou não Ela tem a capacidade De esfriar o sistema Ok? Ele é um rima Pronto pela natureza Pra você tomar Mas a preparação Que é a infusão Fresca É a infusão Que não é esquentada Porque a gente No geral chama de chá Aquilo que é infusão quente Que no Ayurveda É chamado de Fanta Que é com PH Não é A de laranja Nem a de uva Então A ideia É que o rima E o Fanta Eles são formas De disponibilizar Os efeitos terapêuticos Da erva Pra água Ok? Só que o rima Faz isso através Do tempo O tempo cozinha Aquele efeito terapêutico Ser disponibilizado Ser vazado Na água E o Fanta O calor Faz com que aquilo Seja vazado Mais rápido Da erva Pra água Que é o que a gente Chama de chá Ok? Então de noite Você pega Semente de coentro E ou Hibisco E ou Jasmine E ou Alcaçuz Todas as coisas Que no Ayurveda A gente vai chamar De Chitavíria Que tem a capacidade De diminuir A temperatura do corpo Ok? E deixa isso De noite Na água Aí se você quiser Fazer um Ayurveda Digamos assim Mais Furufu Você deixa isso Num pote Ou azul Ou verde Principalmente Recebendo a luz Da lua Se tiver com lua Ou da luz Das estrelas Ok? De uma noite Pro outro E a ideia É que isso Recebe soma Da atmosfera Isso faz com que A gente refresque Mais o nosso sistema Ok? De manhã Você pode pegar Meia tampa De água de rosas Eu particularmente Uso de uma marca Chamada Z-E-E-N-N-Y Z-N-I O mesmo que eu uso O Zatar E você põe Sugestão Meia tampa De Dessa Água de rosas Deve dar Sei lá Uma colher de Chá Alguma coisa assim Ou de sobremesa Quis dizer Sobremesa Não É Sobremesa Num litro D'água Isso vai dar Um extra Para essa água Ficar mais refrescante Ok? E você vai tomando Isso de manhã No lugar Da tua Água normal Ou você toma Água de coco Água de coco Com babosa Também tem um efeito Muito refrescante Ok? Se você vai chegar No restaurante E está com calor Você toma água de coco Que é uma coisa fácil Da gente achar Certo? Bom Aí existe Uma pequena diferença Entre um grupo Que é Frio E que seca Que é A erva doce E o hibisco Ok? E um outro grupo Que é frio Ah A água de rosas Também está nesse grupo E outro grupo Que é frio E que é umectante E é basicamente O alcaçuz Talvez o jasmin Também seja Ok? Então se você mora Num lugar tipo Natal Que é quente e seco Você usar o alcaçuz Vai ser muito mais válido Do que um Rio de Janeiro Que tende a ter A sensação de abafado Sempre que a sensação De abafado Está muito presente Você precisa de coisas Que esfriam E que secam Semente de coentro Hibisco Água de rosa E etc Ok? No geral Se você quiser botar Erva doce Nessas coisas Isso também pode ser A erva doce É meio que um coringa Se você tiver que ir Para uma ilha deserta Você leva Erva doce Ok? E Você vai tomando isso Ao longo da manhã Certo? Existe todo um monte De outras orientações Do Ayurveda Sobre como lidar Sobre como lidar com o calor Mas a gente está falando Aqui especificamente Sobre a ideia De tomar água gelada Certo? O ponto central é Se você Pega uma água gelada De um cara Que está vendendo No sinal E etc E aquilo está trincando Você põe um pouquinho Na tua boca Usa aquele frio Para esfriar tua boca Na hora que teu corpo Esquentou aquilo Você Engole Certo? Porque de um ponto De vista ocidental As enzimas digestivas Elas funcionam Numa determinada Temperatura Depois que ele Passa para isso A sua capacidade digestiva Cai absurdamente Porque quem digere De uma forma mais efetiva É a enzima Ok? E essa curva Ela é uma curva Exponencial Às vezes Meio grau Ali já faz Um estrago Absurdo Na tua capacidade digestiva Então no Ayurveda A gente toma muito cuidado Com a fornalha digestiva Que a gente sabe Que o Agni Ele é sensível A mudança de temperatura É isso Na nossa vivência Joga uma pedra de gelo No teu estômago E você vai ver Que a tua capacidade digestiva Diminui Assustadoramente Está respondido Sobre isso? Ficou claro? Vamos às perguntas Por favor Quer receber Nossas notificações Gratuitamente Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E Namaste Para cursos e palestras Visite Namasteeraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para ThiagoNamaste ArrobaGmail.com Que te respondo por lá Namaste Shanti 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 Hari Om